Às dez e meia da manhã desta segunda-feira, os Dragões já entravam no relevado do Olival para o último treino antes da viagem para Bilbao. A grande novidade vai para o guarda-redes Elton. O número um dos Dragões era a única referência do Boletim Clínico Portista, mas foi dado como apto nesta segunda-feira. Recorde-se que Elton lesionou-se no Sporting Futebol Clube de Porto de Alvalade da época passada, encontro que teve lugar a 16 de março e tem estado, desde então, a recuperar da rotura do tendão de Aquiles. Ao terceiro dia de novembro, praticamente oito meses depois, foi dado como apto. No final do treino, foram divulgados ainda os convocados para o jogo com o Atlético de Bilbao, da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que se joga na quarta-feira, a partir das 19h45, no San Marmés, em Bilbao. Para este jogo, Julen Lopetegui voltou a chamar 20 atletas, sendo que as novidades são as entradas do guarda-redes Ricardo Nunes e o médio Evandro, que se juntam aos 18 jogadores, que se têm mantido na convocatória há já quatro jogos consecutivos. Assim, Julen Lopetegui leva para o País Vasco os guarda-redes Fabiano, Andrés Fernandes e Ricardo Nunes, os defesas Danilo, Bruno Martinsindi, Maicon, Ivan Marcano e Alexandro, os médios Casemiro, Juan Fernando Quintero, Evandro, Hector Herrera, Oliver Torres e Rubem Neves, e os avançados Ricardo Quaresma, Yassin Brahim e Jackson Martínez, Cristian Telho, Adrian López e Vincent Abubakar. A equipa parte rumo à capital do País Vasco na manhã desta terça-feira, a partir das 21h20, com o avião a aterrar no aeroporto de Vitória, às 22h, portuguesa. Depois, viagem de autocarro rumo a Bilbao. Às cinco e meia da tarde, de Portugal, Continental, Julen Lopetegui e um jogador fazem antevisão para o jogo do dia seguinte. Trinta minutos depois, terá início o treino de adaptação ao estádio San Mames.